Fala galera, Gabriel Colocinaria mais uma vez, trazendo mais um vídeo para o canal E hoje eu estou aqui para mostrar as duas Yamaha R3, né? Igual pediram aí para mim Tá aí, aproveita para mandar um salve aí para o Lucas da CBR600RX Salve a nós, tamo junto Salve para toda a galera aí da cidade, né? Para todo mundo que acompanha o canal Então salve galera, não vou ficar muito mal para não esquecer Então, bora mostrar um pouquinho as motos aí, mano Para quem não sabe, são duas Yamaha R3 Essa aqui, para quem não sabe, é a minha, a azul, né mano? Então essa é minha, ali é a do meu irmão, o Daniel Salve aí, Daniel Esse é o Daniel, então, dono da R3 branca Olha que top ela Aqui é a R3 dele Elas são praticamente iguais, o que muda é cor, grafismo Deixa eu pegar um steak e fazer um clipezinho bem básico para vocês E ela então partiu, conferir um clipezinho aí E aí E aí E aí E aí Então agora partiu o rolê galera Então já estamos aqui no rolê com as duas R3 mano Eu e o Daniel Tamo junto aí já Tá top aí o rolê mano Aí ó, branquinho e azul mano Top aí duas, aí três mano Será que causa um pouquinho? Duas Vamos ver que vamos Vamos dar uma mudadinha um pouco mais lá Não vamos ficar mano Feriadão aí né Tamo gravando feriado aí Tem operação na polícia aqui Então não dá pra nós abusar Se não já Se não pega aí mano Tem uma parceira aí do grupo aí De moto que eu tô Que levou uma multa aqui na cidade se não me engano Não tava tão rápido Mas tava acima do limite de velocidade Mostrando um pouquinho aí das duas Pena que a minha câmera não pega muito bem o som delas Mas é top demais com sincroniza É igual a galera fala Até parece um VO assim ó Dá uma cutucada O bicho brabo sai da jaula aí com tudo Pode ver que ela quer erguer a frente mano Só na aceleradinha Terceira Tem força Não vou cutucar aqui Porque uma vez quase deu merda Que eu tava Fui puxar pra empinar Aí apareceu um carro na frente do nada Mas olha aqui ó Só no acelerador Ela vem em breve ali nem tô usando Claro que ela não subiu tanto Porque eu só vi uma cutucadinha Mas puxar a moto vem Quer ver de segunda De primeira mano Vem lisa Deixa eu vir por aqui Manda um salve pra todo mundo aí Pro parça Que é daqui da Vila Nova também Tem um parça aí Que comentou no meu canal Que é da Vila Nova Dá um salve pra toda a galera aí né Também na Vila Nova Rolezinho Comenta aí mano Se você tá vendo o vídeo Que nós marca um rolezão monstro aí Então salve pra toda a galera daqui Não vou citar tanto nome Igual falei né mano Que é foda Vou fazer minha listinha aí Não tem muito o que falar da ZR13 Mas se vocês tem sugestão de vídeo Pra nós que tá fazendo Que dá pra fazer muita coisa aí Com duas ZR13 mano Comenta aí Comenta aí se você tem alguma ideia de vídeo aí Que nós faz aí Então se você tem uma ideia de vídeo aí mano Comenta aí que nós vamos pra trazer um caso Com duas ZR13 E rolezinho bem básico Curtindo as duas ZR13 Mais pra frente Quero fazer aí um vídeo causando com duas ZR13 né Vamos ver aí se causa né mano Se chama atenção Uma já chama Galera mexe Vamos ver se as duas aí chama Então galera o vídeo de hoje foi esse Mais pra eu estar mostrando aí as duas ZR13 Que vocês queriam ver Já um rolezinho aí também entrou de bônus Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Falou e até mais Tchau